Música Eu também sou bato ribado, mas não sou macaco não, boiadeiro não sou eu, boiadeiro é meu patrão, se os pessoal me dão licença eu dou uma volta no salão, show de novo! Música Antes de sair de casa meus amigos, mandei lavar minha fada, sai da frente meus filhão, já vem balas e governada, sou o rei da poesia, cadê ele seu cantão de palo, show de novo! Música Única coisa que eu tenho é ciúme de ver, ciúmento, ô Zé chega pra cá mais vez eu vou na mão de 50, show de novo! Música 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 coisas se mudaram, muito bem estou sabendo, mas meu sotaque poético, da boca ninguém me tira, tá no meu sangue fervendo, não gosto de inovar, muito menos desfazer jamais tive a intenção Nico, dos meus colegas ofender, mas se eu maltratei alguém, eu quero esclarecer meus versos não tem censura, né cigana, são palavras muito puras, pra todo mundo entender, gente de primeira linha, o meu sucesso garante, só ando com gente honesta, não gosto de ignorante e estou sempre na ativa a minha luta é constante no lugar que me apresento seja no palco ou no relento o aplauso é radiante coração pulsa mais forte quando eu estou escrevendo passo a letra em poesia e o sucesso vai crescendo nossas lindas tradições aqui na fase eu defendo e o povo pode se preparar porque o palco é gemido vai sanfona eu agora vou embora eu não posso demorar o sanfoneiro me orou com a cara feia eu sei que está mandando parar Zé Machado, muito obrigado pelo convite que você fez espero a gente voltar aqui outra vez, valeu vai sanfoneiro tropa, tropa de guerra sou presta atenção meus ouvintes liberta que se expressa é dessa forma que eu vou dá início na conversa com paciência me ajeito devagar também é pressa quando a caminhada é longa quem a pavora tropeça na vida a gente atravessa momento de decisões o mundo tem dois caminhos duas chaves, dois por dois o trem na linha circula passa por várias estações fique atento na partida quando tomar os vagões Jesus vai nos corações da palavra persuada para que filhos e filhas não tome atitude errada e que a semente da paz na terra seja plantada adeus eu faço pedido nessas minhas empreitadas me livra do mal amém saúde, paz e mais nada se você me dá licença o trovão vai pra chegada vai de novo eu sou o trovão ligeiro e de mal que eu mais quero com a proteção de Deus eu vou começar do zero e sigo na minha jornada vou seguir na caminhada sei que encontrarei a lança vou ser julgado ao trazer na cara triste lembrança eu faço o papel de soldado que destinou a matança escravo do rei Herod que foi atrás da criança nós nos seus planos malé Deus no céu fez mudança e o menino nasceu para nos dar esperança eu vim nessa vez não é pra fazer vingança permita só que eu me explique antes que faça cobrança é como a dramaturgia na frente é febo ou vicinha que atrás é poema e dança vou responder outra pergunta que o povo sempre me lança da onde sai tanta rima com palavra e concordança já digo é Deus que me dá abre a boca a voz e sai mança rima não tem faculdade e eu trago a minha de infância ela me permite ir aonde minhas mãos alcançam sanfoneiro segue firme não cochila e nem descansa se é pra trabalhar eu tô pronto por isso o carlinho nunca cansa minha cadeira tá travada mas papi metragem a cara de vez em quando balança mas de novo eu já não acreditava fui ver se é verdade ou não aí convidei meus amigos meus parentes meus irmãos e quando eu estirei a tabaúza saímos de caminhão chegamos lá na cidade os hotéis estava lotado tinha gente que dormia pelo chão esparravado e o milagre que nós vimos deixou a gente abismado de uma velha milionária ao receber a pensão jogou a mulher pra fora no meio da multidão rancou o seu colar de ouro e chorando de emoção ela quis entregar pro padre por forma de gratidão aí o padre respondeu eu não posso aceitar que o milagre que Deus faz só que o bem pode pagar já que é esse seu desejo quer me dar esse colar entrega a primeira pessoa que nunca me se encontrar aí a primeira criatura que na estrada apareceu a velha lembrou do padre do seu carro ela desceu chegou pra entregar o colar na hora se arrependeu por ser uma pobre negra cinco mil reais ela deu aí começou a sentir as suas pernas enfraquecidas voltou de novo ao padre por ela foi repreendida seus cinco mil reais tá aqui guarde por restos da vida que a pretinha que você viu por uma senhora parecida vai de novo meu pai me chama fumaça me trata de fumacinha eu procuro mas não acho que aí traga fumaça minha deixa eu levar a minha tua cara que na mão da princesinha vai de novo tem o meu cavalo mato minha mula pra garé quanto o meu cavalo rixa minha mula bate o pé eu não seria correto a zé se na cultura eu tivesse o zé vai de novo santo pai deus eis aqui o filho seu o mensageiro da paz que de novo apareceu a saudade da funia no meu peito aqui bateu por isso que aqui eu venho meu espadoano e em banjar o que deus me deu sou poeta porque cristo quando eu nasci prometeu e no dia do nascimento sabedoria me deu me deu paz muito amor pra todos os filhos seus aqui eu vou falando nele escuta bem devagar sanfoneiro olha pra mim escuta que eu vou enxergar lá você topa a chuva acelerada que o nego velho vai passar vai de novo olha aí lá vai a cavalaria da princesa Liotora cada cavalo uma cela cada cela uma senhora toca aquela rapidinho e joga o nego vai pra fora e joga o dedo lá vão aparecer o que acontece caiva d'olava e hoje e Sydal awn e corrected eu e eu hoje Aplausos Aplausos